Eu quero plantar para o dinheiro vir para mim. Você entendeu? Botar o dinheiro para trabalhar para ti, e não o contrário. Isso, isso aconteceu com o meu mercado ali, com a minha medalha, foi duas horas da manhã e eu dormi. Logo no começo eu tive um aumento, tive meritocracia, tive reconhecimento, só que o problema era eu. Falei, eu preciso mudar esse ciclo, é minha chance, é minha oportunidade. Já que eu realmente trabalhei 10 anos, fiz lá meus cálculos, falei, é agora, é agora ou nunca. Só que eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que tinha alguma coisa na internet que eu sempre soube que dá... As pessoas assim, nós somos acho que 98%, você pode me corrigir. Todo mundo tem que correr atrás do dinheiro. Eu quero plantar para o dinheiro vir para mim. Você entendeu? Botar o dinheiro para trabalhar para ti, e não o contrário. Isso, isso aconteceu com o meu mercado. Adolir, com a minha medalha, foi duas horas da manhã e eu dormindo. Eu falei, isso é possível. Na verdade, eu falo, acho que o Cássio, eu sei que ele é uma pessoa, mas o Cássio Virtual, ele me encontrou. Porque eu estava... Sabe quando você não sabe o que você quer? Eu fiz cursos para saber o que eu quero. Fiz cursos para descobrir meu talento. Às vezes uma coisa tão pequena, e a gente não dá valor ser persistente, ter facilidade de aprendizado. Eu sei que eu tenho alguns talentos, por que não usar para mim? Claro. Mas eu estava triste naquele dia que você apareceu lá no meu Instagram. Eu estava na minha cama, era um domingo à tarde triste. Olha, tu lembra, tu lembra-se de uma precisão. Tudo, eu conto detalhes, assim. Muita coisa aconteceu depois disso, né? E como eu tinha feito antes do Cássio ali aparecer para me bater ali no meu celular, eu fiz cursos que não deu match, não deu tchan. Falei, isso é legal, mas não deu. Não é isso. Não bateu num... Não deu aquele estralo, aquele brilho no olhar. Aí eu tentei outro, vi também, quase fechei umas parcerias, tudo pela internet, vendas pela internet, serviços lá. Não deu tchan, alguma coisa. Eu acredito muito em Deus também. Deus abre os caminhos. Mas eu vi que não era. Até quando eu vi seu vídeo, primeiro que eu já trabalho com vendas há 20 anos. Não é a mesma coisa. Eu pensei que era e não é, tá? Eu vi que era mais... Tem que trabalhar um pouquinho, sim. Com um pouquinho, só para ter... Não é fórmula mágica, né? É, só para poder falar um pouquinho, não. Tem que trabalhar bem, gente. Só para dar uma quebrada aqui. É bom, é bom fazer isso. Eu preciso falar a verdade. É, eu estou trazendo pessoas reais para falar a verdade, nu e crua. Então, pode, pode ser. Meu conhecimento era realmente liderança, time, juntos, eu com elas, elas comigo, meu time, legal. Mas agora, quando você... É você e você, você vira a vendedora. Você vira ali o marketing que eu nem sabia fazer. Olha, eu não sabia fazer marketing, né? Então, foi assim que começou. Quando eu vi, eu sou muito cabeça de CLT, número um. Então, eu não vou gastar meu dinheiro assim. Isso não... Aquela desconfiança. É natural pelo meu histórico, da minha família. É a cabeça realmente fechada. Então, eu não vou ali investir tudo que eu ganhei em 10 anos do meu fundo de garantia numa coisa que pode ser que não dê certo. Claro. Mas tu já tinha feito... Pode ser cabeça fechada ainda, sabe? Sim. Mas... É, essa chave vira aos pouquinhos. Mas... E até esse medo que nós temos nos protege também de entrar em frias, né? Isso, é verdade. Então, de certa medida, ele é bom. Só não dá para deixar paralisar. Eu acho... Eu não sei se era um pouco de ignorância no mundo que eu vivia, fechado. Eu fiquei um pouco fechada para as oportunidades lá fora. Eu não sabia de verdade, olhando nos seus olhos, que tinha essa opção de trabalhar sem estoque. Eu não sabia. Eu acho que as pessoas podem ter conhecido. Eu não sabia o que era dropshipping. Não sabia nem essa palavra. Eu não sabia que isso era possível. Aí, quando eu fui ver na internet, eu falei, existe isso? Sim. Existe. Aí, me deu segurança ali, o jeito que você falou, você mostrou, pegou o produto e viu... A segurança foi simples e, claro, a gente confia em pessoas que têm histórias. Sim. A gente quer saber quem é essa pessoa. Eu falei, ele tem uma história. Então, contou ali a sua história do que realmente aconteceu contigo lá atrás. Então, quem é a melhor pessoa para nos orientar? Alguém que também quebrou nesse mundo e está mostrando o caminho mais fácil. E eu gostei muito dessa parte. E a coisa mais maravilhosa é que nós estamos refazendo isso aqui contigo agora nessa entrevista. A tua história vai inspirar milhares de pessoas. Especialmente as mulheres, inclusive, que vão se ver em ti como um reflexo. Entendeu? Nossa, ela passou por tudo isso. Eu tenho uma história parecida. Nossa, ela passou pra saber de pessoas. Eu tô ghostいる. Tchau, ela passou por tudo isso. Eu sou darkness. É assim, você conhece top como um réflexo. É assim, É assim, Vamos cá í지? É assim,